O primeiro-ministro cancela viagem para a Austrália também infetada com a Covid-19. O primeiro-ministro cancela viagem para a Austrália também infetada com a Covid-19. O primeiro-ministro cancela viagem para a Austrália também infetada com a Covid-19. O primeiro-ministro cancela viagem para a Austrália também infetada com a Covid-19. O primeiro-ministro cancela.